Finalmente, pela primeira vez na história da humanidade e da ciência, uma evidência, uma imagem real de um buraco negro foi conseguida. Einstein, estava certo? Bora ver? Vem! A Rede de Telescópios de Horizontes de Evento EHT, um arranjo de oito radiotelescópios baseados na Terra, espalhados por todo o globo, conseguiram uma imagem feita com a colaboração internacional. Eles foram preparados para capturar imagens de um buraco negro. Em uma conferência com a imprensa internacional através do globo, pesquisadores do EHT revelaram o que eles conseguiram, revelando a primeira evidência visual direta de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87 e a sombra desse buraco negro. A sombra de um buraco negro vista nessa imagem é a mais próxima que nós conseguimos para chegar a uma imagem de um buraco negro real, um objeto completamente escuro do qual nem a luz consegue escapar. Os limites do buraco negro, chamado de Horizonte de Eventos, que o EHT utilizou para denominar o conjunto de radiotelescópios, é cerca de duas vezes menor do que a sombra que ele projeta e mede cerca de 40 bilhões de quilômetros de extensão, o que é equivalente à medida de um cartão de crédito na superfície da Lua, em uma comparação. Embora os telescópios que formam o EHT não estejam fisicamente conectados, eles são capazes de sincronizar seus dados recolhidos e guardados com relógios atômicos em vários HDs que conseguiram sincronizar com precisão as datas e horas de suas observações. Essas observações foram coletadas com um comprimento de onda de 1.3 milímetros durante uma campanha global em 2017. Cada telescópio do EHT produziu uma enorme quantidade de dados, cerca de 350 terabytes por dia, que foram armazenados em HDs de hélio de alta performance. Esses dados foram enviados para supercomputadores altamente especializados, conhecidos como correlators, no Instituto Max Planck da Rádio Astronomia e o Observatório MIT-Reistec, aonde foram combinados. Eles fizeram, então, um árduo trabalho e converteram os dados em uma imagem, utilizando novas ferramentas desenvolvidas com colaboração internacional. O buraco negro supermassivo encontra-se na constelação de Virgem, no centro da galáxia M87, e está a 55 milhões de anulis de nós. Isso significa que essa imagem que nos foi mostrada hoje é a imagem do que ele era há 55 milhões de anos atrás. Essa é uma notícia histórica para a ciência da humanidade. Pela primeira vez, uma evidência com imagem de um buraco negro, comprovando a teoria da relatividade de Einstein que, sim, ele estava certo em sua previsão. O motivo deles não terem utilizado o buraco negro no centro da nossa galáxia, o Sagittarius A, a estrela, foi porque ele era muito menor e menos estável, sendo o M87 muito melhor para se obter essa foto histórica e fantástica, que já virou tela de muitos computadores e smartphones mundo afora. O mundo científico hoje está em festa, e com razão. Muito obrigado por terem assistido. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo. Me pediram muito para fazer. Muito obrigado a quem me pediu. Confiam nos meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Inscrevam-se no meu canal. Um abraço a todos. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.